Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, galerinha, é isso aí mesmo que vocês estão vendo, mano. Câmera. Sabe por que eu botei a câmera? Porque tem um link aí no comentário fixado, rapaziada. E o nosso projetinho aí novo de jogos. Então, segue aí no link, beleza? Vamos fazer a gameplayzinha aqui de Alpha com a nova skin, tá, rapaziada? Tô jogando aqui na livezinha do Size, na MDL. Por isso que os elos estão misturados, não é clássica, não. É no modo torneio. Vamos ver essa skinzinha nova aí do Alpha como é que tá, né? Deixa eu desmutar a calma aqui que eu quero ouvir o Bem-Vindos ao Bingabonga assim que o Gabrielzão sair do Zap, ó. Tô só esperando o Gabrielzão sair do Zap pro Size falar Bem-Vindos ao Bingabonga. Fio, 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 fio. Fio, 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 fio. A gente já sabe, seja bem-vindos ao tal do Bingabonga de Gendada. Bingabonga. É, da Gendada. Rapaz, bota a fé. Por um momento... Eu achei que eu tava jungle... E eu tinha trollado com dois smites. O maluco queria saber se você ia jungle, se você não ia jungle... Então, é porque eu esqueci dessa parte, tá ligado? Ixi, eu tenho que ligar no carregador, peraí. Tá lá, bro. Ih, rapaz. A raquete é de matar mosquito aqui em cima. Deu choque? Não. Não dá choque, não entendi. Não deu pra eu puxar aqui o cabo do carregador, porra. Eita. Vamos ver por aí em cima. Eita. Que isso, cara? Borgão, não gata não, Borgão. Tá no momento aí, Cid? Mamei, bro. Mamei, hard. Gente, fui meio velhazinho da cuca, velho. Hum, Borgão. Aí deu ruim pra tu, Borgão. Falei o meu, hein? Vou pegar o meu aqui, já no mito. Eu confio. Por que que tu teve um recalque aqui? Eu não sabia se era recalque, tá ligado? Se tinha aparecido inimigo. Tem que lembrar que não é ranqueada, né? Será que não? Não, então. Não, é porque eu já tô metendo prox aqui, tá ligado? Que? O link tá por aí, cara? Tava por aqui, bro. Tá, Deus queira, porque... Ih, eu com um K aqui esqueci. Esqueci de comprar item. Que delícia, hein? Que maravilha, hein? Eu também não é rixa não, relaxa. É, coisa boa. Não tava aguardando pra botar na base. Caraca, eu tô bem nerdinho, cara. Eu tô também. Eu tô com isso aí também. Tipo, eu meti o prox aí, eu parei no meio do caminho e falei Por que que eu tô fazendo isso aqui? É, então. Eu acho que tem gente aqui, tem. Você é quem volta, né? Um show, sou. Talvez eu tenha arrumado um cunho aqui, assim, meio desproporcional, desnecessário. Ainda assim, eu botei dois pra correr, tá? Socorro, Tali. Tem um Ling aqui atrás. Três, eu vou precisar de um segundo. Tudo isso? Tem. Peguei ainda. Peguei um também. Vem, Ling? Ele não veio não, velho. Tomara. Olha a minha situação aqui, eu vou na base. Já volto. Vou deixar uma info aqui e tô vazando. Ih, qual foi? Eu tenho um par. Eu não tô conseguindo ler o jogo ao mesmo tempo em que eu tô jogando, não, Braco. Ai. Como é que eu tô sendo salve morto agora, velho? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Calma. Não aguente. Tá nada, bro, aqui, ó. Caraca, velho. Pega o pombo, pega o pombo. Tem ult, tem ult, Johnson. Diz que tem, diz que tem. Tem não, né? Eu vou lá no borgão, cara. Calma aí que meu PC tá travando, velho. Ixi. Uxi. 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 Isso não tem nenhum x-copia aí igual meu PC tava. Bom que isso aqui é que dá pra voltar toda hora, né? Bro, nós tá igual o Ava falou aqui no chat. É torneio dos TDA, velho. Tá bizarro, mano. Eu não tô conseguindo entender nada, velho. Eu tô muito vindo o TT, cara. Tô, eu tô entendendo nada. Ainda bem que na ranqueada que a gente vai jogar hoje, que é a MDL. Nossa, velho. Vai te dar uma moda séria, bora. Eu tô só pela pra testar a skin, bro. Ah, eu vou segurar o Proxy aqui. Eu vi um Clint, hein? Eu vi um Clint vindo, hein? Tá vindo, tá vindo. Tem um borg também, hein, size. Deu um show também. Ih, olha o show, olha o show. Cadê o carro que era pra sair? Então, passou o carro. Pega. Olha o carro do Over. Mas, Lingo, tô duas vezes? Ou eu que não entendi o que que tá acontecendo? Socorro, size. Me salva, size. Três segundinhos. Vai até o último. Ai. Nossa, que fé. O jogo tá acontecendo. Em três anos é festa. Eu não tô entendendo é nada. Ah, pô. Se for 300 é festa, tá bom. Não, a cabeça da gente tá em 60. Não tô me acompanhando. Realzão mesmo, bro. Fazer uma maldade aqui no top, tá? Você vai ter que cuidar, borg. Que? Que? Bro, o Lingo ainda tá... Tá pra parte de baixo, não tá? Eu sei lá, bro. Por favor, me diz que tá. Ah, droga. Eu larguei, hein? Eu larguei. Tá com muita cara de que eles tão vindo aqui, hein? Cuidado aí. Tô indo com o Johnson. Cuidado, sai. Você tá aí contigo. Ah, que medo. O Johnson, cara. Tava aí contigo. Calma, Johnson. Calma, Johnson. Vamos chegar. Ó, vou meter o proxy. Que eles vão querer vir aqui, tá? Tô contigo, tô contigo. O Lingo já tá vindo. Vou pôr mais info aqui, ó. Tá. Você viu o Lingo ali, né? Aham. Torre caiu. Cadê o borg? Foi base. É, não é bobo? Só que vou. Só que vou. Ó, muito, 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 ó. Foi, foi. Ih. Só vai, só vai, só vai. Ih, capé. É? Tá difícil acertar a habilidade, cara. Mas vou te falar uma parada. Tá, acredita que essa skin daqui não tá lagando o meu FPS, bro? Que emoção. Ó, o bandinho vem aqui, né? Quer dizer, ó. Ó, peguei ali atrás. Vai, velho. Eu fui. Bora, bora. Leva essa torre, leva essa torre. Caraca, velho. Aí, rapaziada. Vamos fazer o Lorde. Ataque o Lorde, hein? Isso da visão deu 10 membros aí, cara. Pariu da visão. Humilde demais, velho. Nossa, GG. Tá ablouse aí. Só pra comemorar eu vou roubar o do chum-churk aqui. Opa. Lixo. Não, mas não tem nem Lorde pra fazer, cara. Cala a boca que vem pra tanto. Foi criação de conteúdo, tá? Achei que eu roubei. Pode ficar tancando. Vou roubar mais os seus buffers não, cara. Bora, sai. Bora, sai. Bora, bora. O que a gente faz agora? Sei lá. Eu só falei bora pra não ficar muito tempo calado no vídeo. Ó, esse pneu o cara ali. Ele vai querer me chutar, tu sabe, né? Tanquei o que deu da torre. Ai, 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 ai. Eu não posso mais shoot não, hein? Eu lutei pra trás. Eu tirei ele da torre aí, de algum jeito. Meu Deus. Uau, quantos efeitos É skin, cara, porque eu coloquei esse skin Mas a Selena tem disso, tá ligado, né? Vamos pegar um blue aqui pra tu Então, primeiro esse blue aqui, bora Eu já entendi agora Eu tinha até parado de atacar Gastei o smite Tô lagando, tô lagando, tô lagando Eu também tô, eu também tô, calma Não, mas foi meu PC Meu cérebro Relaxa, eu te salvo, bro Tô metendo o pé, velho Just in time, hein Não faça o ar, seu Konamata Não faça o ar, seu Konamata 3 segundos meu ultivolta, tá? Opa, eu fui, hein Mania, cua Apareceu aqui que o Xuxu que largou Deixou ele de ser amigo meu Que eu tô roubando as crianças Entra no carro, sai Ele veio Eu vou correr atrás dele, calma, sai Relaxa Eu vou correr atrás dele, sai Eu só paro quando ele estiver lá no red Vai lá, bro, vai lá Tá aqui não Eu jurava que ele ia estar por aqui pelo red Mas não tá não Pegar a visãozinha daqui Lord lá no top, cara Eu vou fazer... Ué Não, ficar na base não me siga Voltei, bro Cara, eu não sei o que buildar não, mano Eu vou fazer aleatório aqui O que tá mandando É, tô clicando aqui na... O jeito que for, foi... Ih, tô ferrado aqui Faring smite Ó, vou xuxu, xuxu Bro, eu peguei o Clint Tô pra poucas Boa, você jogou no meu stun, velho Que isso? Eu não cheguei a ver isso, não O ruim era muito para o outro lado Certeza E é que nada Grabo É, caraca Joguei muito, ó Uhum Ó, o Borgão Que pena Pofa, tá forte, hein Por causa da skin Pior que ficou fortinho, né, mano É, caraca É, maluco Eu te salvei Ô, calma aí Tu entra no carro Tu mete o pé Tu me deixa aqui por 5 segundos Com o meu cooldown Pô, meu boneco tá seguindo os caras sozinhos, hein Tchau Vai, bro Vai, bro Vai, bro Não desiste de mim, não Ai Pegou, pegou Tu pegou Peguei Não peguei ninguém, não Tô morto Cadê a tua queimação? Deu a dentada nela lá Meio que eu morri uns 30 segundos antes de você Não, mas ela pisou Ela pisou no teu cocôzinho, bro É Bora Não vamos fazer o Lorde, tá, size? Não vamos não Quer o jogo mais fácil? É, não vamos fazer o Lorde Ih, mané Não vou nem matar no show Quanto mais você me chutar pra cá É bom que eu já pego todos os danos de uma vez só Socorro, gente Era brincadeira Era zoeira Zoeirinha Tchau Tchau Minha passiva Ah, mano A língua não morreu Isso, cara Cara, isso aqui tá com um cheirinho de derrota Quem é o gatão? Quem é o gatão? Vai pra mim Aí, Freya Pega o carrinho aí Que eu vou lá no bot Puxar o bot A Freya tá me seguindo Por quê? Porque ela caiu? Acho que é, né? Já que a Freya tá ficando Já que eu botei pra me seguir Se eu entrar no carro do Jones Ela vai voando Ela vai voando Cara, sabe o que eu tinha que fazer, mano? Defesa Isso daqui, ó Antes de imortal eu tinha que fazer isso Mas agora eu não vou pegar Bofezinho na zoeira, não Tiramos uma ult Cara, o bot já tá muito puxado Isso me dá um pouquinho de medo Ao mesmo tempo em que dá pra beitar os caras Eu vou ter que ir no top, mano Vai startando o Lord aí Eu vou aqui rapidinho Que me volta O problema é que a Lord tá com Só eu sozinho Ah, até a Freya tá me seguindo, cara Pera aí Ah, vou deixar me seguindo aqui, tá? Aham Eu ainda não me di Corre pra mim Ele já foi Bru, a gente ainda cobra Tu bota a fé Tá Não precisa de sorte não, bro Tem habilidade Olha a vida de todo mundo lá Os caras não querem Boa, Xuxas Grabo Que Ling Linguiuça Graças a mim? Como assim? Sai, 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 sai Eu não tenho muito o que fazer não Tipo, meu FPS sumiu Bora lá Freya tava na base Me seguindo Que fo... Cara, eu vou controlar essa wave, mano Briguei não Se vocês brigarem Vai dar ruim, mano É É que a gente tá com menos um Tá ligado? Então o controle de wave Tá todo cagado Eu tinha que puxar o bote, mano O Lordzinho Que vai ser meio meme, cara Bora, Freya Vem, Freya Vem, Freya Cara, alguém pega o Clint Pega o Clint Pega o Clint Pega o Clint Ah, eu vou pegar Eu vou te pegar, Picmon Vou te pegar, Picmon Tá, talvez eu não pegue Cara, eu posso até não pegar o Clint Mas aí, Lingão Vamos conversar aqui Isso aí, Arthur Cuidado aí, meu Cuidado aí Relaxa, bro Ele tem que tomar cuidado Comigo aqui, ó Deixa você pegar o Johnson Pega o Johnson Tá, cadê? Você não vai fugir, não, hein Você não vai fugir, não, hein Tem que segurar o Lord lá, mano Não dá, B Vai Segura o Minei Na moral, Alex Deixa bater Minão Minão Quá Cara O assunto do vacilão Cara Para a vitória O plano é aí, ó Já voltei aqui só pra ficar passivando Vou lá, vou lá, só de deno-lord aqui A freia ainda tá me seguindo Eu não sei quem é a freia não Boa Eu vou te proteger aqui, hein, Xunxa Que isso, Cis, jogou demais, bro Nossa, jogou muito Eu espero que vocês consigam sair Vamos sair, vamos sair, vamos sair Vamos, a gente tem que sair, tem que sair Vai pra cima Cadê o Link, cadê o Link? Anda do meu lado aqui, que o Link não chega perto de você Cara, o bot como é que tá lá O bot, o top Errou, mano, a gente não consegue ter controle nenhum, hein Caraca, hein Ô, Freia, volta aí na moral A gente não vai levar essa torre, tá ligado? Ó, estunei o rei Putz, não dá, mas se eu entrar ali eu morro, né Fica aqui do ladinho, fica do ladinho Agora ele te pega, corre, bro Nada vinho, nada vinho Freia, 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 freia Golaço Fica na base, vai Vou lá defender Na verdade eu não vou voltar não Eu volto, eu volto, relaxo Antes de você voltar não tá bom Começar a controlar o wavezinho aqui, tá? Aham Link, você não vai acabar com o controle de wave, Link? Ou vai? Ou será que não? Será que vai? Eu tô largando de FPS, hein Eu dei uma travadinha também Ah, ele tá achando que ele vai dar a volta aqui pra me acertar Tá aqui, tá aqui, ó Não vai não, meu bro Eles tão no ward já? Eu acho que tá aqui, ó Eu tenho dois danos te esperando aí, ó Vai dizer, eu tirei, eu tirei o... Eu tenho um Link aqui atrás Toma só cuidado com o Link, tá? Tá que nem mim Eu tirei os dois danos, cara Vou segurar o Minionzinho aqui Beleza Vou segurar o Minion Oxe Quê? Quê, montão? Que mentira, porque não cai, né? Pô, Deus Já parou aqui agora, hein? Já Tá Não, o Xunxa eu não confio nele Ele não vai perder, tá ligado? Negócio é a vida dele, ó Ele é peça, ele tem que perder, tá? O carro aprovado Com vida, mano Logo, o Xunxa, ele não vai me decepcionar, né, Xunxa? Cara, eu lutei pra dentro do Lord, mano Pô, Xunxa! Pô, Xunxa! Um lado, Xunxa! Certo? Nossa senhora, velho Toma o meu backdoor pro Minion! Ah, mano, o Freio Ah, o Freio Sacanagem, hein, Freio Caraca, deixa eu anotar os nomes aqui da galera, né? Caraca, maluco Que isso, mano Bom, rapaziada A build nem é tão boa assim, então Ah, não E... Vou deixar o like da rapaziada aqui 9 de quinta aí Beijo no coração Até o próximo vídeo E... Vala 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 Vala